Salve, salve meus chegados, tudo tranquilo com vocês aqui em Forward Spawner, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês aqui um novo addon de minérios para o Minecraft Pocket Edition 1.17 e 1.18, tá? Esse addon, cara, vai adicionar muitos minérios, eu vou estar mostrando como vocês vão estar conseguindo ele, como vocês vão estar fazendo os equipamentos dele, beleza? Aqui tem umas coisas especiais, vou ter mostrando os comandos, as opções que vocês tem que estar aqui voando para estar funcionando corretinho, beleza? Mas desde já, eu peço o like de vocês, peço a inscrição, cara, que me ajuda muito, a inscrição, o like, vai me fortalecer demais, assista até o final, para você não perder nenhum detalhe desse addon, cara. Então, chega de enrolação e bora para a gameplay. Cara, fazia tempo que eu não trazia um lado de minérios, cara, não sei se eu trouxe um Pocadipo Zumbi, ah, um Pocadipo Zumbi, ah, não falei, ah, vamos embora, tá dando uma inovada, né, cara, bora parar um pouquinho de trazer as mesmas coisas, vocês gostam de minérios também, então vou estar trazendo aqui. E, bom, vamos ver a chega de enrolação, vamos até mostrar os minérios aqui, cara, para vocês, que é muito minério, cara, é muito minério mesmo. Olha aqui o tanto de minério que já vai estar adicionando. Essa aplicarita você já começa, tá, que é uma aplicarita de bronze, você já começa, entendeu? Então, é, já começa, cara, no jogo, beleza? Esse minério aqui a gente vai estar encontrando no The End, esse é The Reach. Esse aqui, acho que tudo vocês vão estar encontrando aí nas cavernas aí, ó, no jogo normal, só que tem umas, opa, tem alguns minérios que eu vou estar encontrando lá no The End, tá? Olha que quantidade de minério que tem, um absurdo, cara, é um absurdo de minério. As texturas estão bem bonitas, tá? As texturas estão bacanas, tem muito equipamento. Eu não vou estar colocando alguns aqui, vou estar colocando todos uma vez mesmo, porque a gente já está aqui, temos aqui o Cobalto, o Jade, o The Reach, esse outro aqui, o David Brock, também. Não vou estar mostrando todos, não, mas no bioma normal e, no mundo normal e no The End, você vai estar conseguindo achar. Temos essa Hummer's Table, que é a que é, você fazer as Hummers, a alocada de Hummers, você coloca aqui a palito, o negócio pra você fazer esses martelos aqui, que eu vou estar mostrando a utilidade desses martelos aqui agora pra vocês. Deixa eu ver se aqui estão os martelos, se não, aqui estão os outros machados, equipamentos, tem bastante coisa, ó. Tem bastante, se eu não me engano, mais forte, esse aqui, o de Migtese, se eu não estou enganado. A armadura mais forte é o de Migtese, se eu não estou enganado. Migtese, é esse o nome aqui, tá? As espadas aqui, tem bastante interessante, cara, tá bastante interessante aqui. As espadas aqui também, as picaditas aqui, esse aqui, ó. Acho que eu estou pegando aqui pra vocês verem aqui, deixa eu pegar esse aqui, deixa eu ver se vai funcionar. Não sei se, acho que no Survival não vai funcionar não, cara. Ah, só clicar, só clicar e vai estar quebrando, olha. Olha a rapidez que isso quebra, olha a rapidez que isso quebra. Olha a rapidez que isso, mineiro, rapaz. Tanto pra baixo, quanto pra cima, você faz arregaço, ó. Olha, você faz arregaço e quebra a mineira junto, ó. Se vir, mineira vai estar quebrando, se vir tudo vai estar quebrando, você vai estar fazendo um arregaço aqui no seu mundo, cara. Você vai fazer um arregaço aqui, é muito apelão. Não sei se vai ser uma modificação de uma pra outra. As opções, eu estou mostrando de uma vez pra vocês aqui, ó. Eu recomendo você ativar todas as opções de vagabilidade experimental, pra você gerar dos mineiros direitinho, entendeu? Pra ficar uma coisa bonita, pra você gerar os mineiros direito, tá ligado? Pra não correr nenhum bug, tipo de não gerar minério, que tem muitas... Umas reações atrás, eu estava bugando bar caramba. Muita gente reclamava dos anos que eu trazia que não estava expolando minério. Mas, às vezes, é porque vocês não colocam direito as configurações. Vou também se eu vou estar gerando lá embaixo. Bora estar gerando lá embaixo, cá, pra ver se vai estar gerando os mineiros aqui. Se eu vou estar conseguindo achar algum... Opa, ali, ó. Deixa eu ver. Ah, se eu não tenho enganado... Não, isso aqui não é minério novo, não. Bora estar deixando mais embaixo. Bora estar deixando mais embaixo, mais embaixo mesmo. Opa, opa. Aqui, não, emeralda. Tá. Isso aqui, acho que é minério novo, é minério novo. Você não está enganado. Deixa eu ver se tem algum parecido. Big T's All of the Plate. Achei, viu? Achei os mineiros. Tem esses aqui que caem embaixo, nas camadas lá embaixo. E tem os das camadas que caem em cima, né? Se eu não estou enganado, cara. Então, está gerando. Está vendo que está sendo gerado aqui corretinho. Então, não tem segredo, não tem erro. Se não gerando o seu mundo de alguma configuração que você não colocou, vou tornar 1.18.10.21. Beleza? A versão está funcionando de boa, não é 1.18. Tá, beleza, pessoal? Então, tem que olhar direitinho. Os mineiros estão todos aqui. Olha a quantidade de minério absurdamente que tem. Absurdo, tá? Coitade de minério bem bacana mesmo. Só está acessando tudo aqui, ó. Olha os itens aqui. Olha a quantidade. Tem as maçãs, cara. Eu vou estar testando essas maçãs uma por uma aqui. A gente está vendo o que é o efeito que elas dão, rapaz. A gente está vendo os efeitos que elas dão aqui. Tá bom? Eu vou estar por falta de essa maçã aqui. Vou estar pegando algumas. Não vou estar pegando todas, ó. É, né? Precisa? Não precisa, não. Eu vou estar pegando uma armadura aqui agora. Essa aqui. Eu vou estar pegando essa armadura aqui, porque eu acho que essa armadura é mais apelona. Se eu não estiver enganado, eu vou estar pegando aqui essa armadura. Deixa eu estar equipando ela aqui, ó. Essa preta aqui. Vamos ver se essa aqui é mais forte. Não. Olha aqui. Ah, as armaduras. Eu não mostrei. A personalização delas. Eu vou estar mostrando para vocês em breve, cara. Eu vou estar mostrando a personalização delas aqui. Que é muito linda. A personalização delas, ó. Olha que bonita que ela fica. Essa aqui tem uns 4, tipo uns 5, uns 5, uns... Eu ia falar chifre, mas ia ficar meio estranho, né? Ficaria estranho. Um chifre, se eu falasse assim. Temos aqui que é interessante também essa daqui, ó. Deixa eu estar equipando aqui. Para vocês verem. Olha. É bacana essa daqui. Temos a preta que eu vou estar pegando aqui. Essa preta. Eu curti demais essa preta, cara. Essa preta. Eu achei um tanto agressiva. Um tanto bonita. Olha essa aqui. Um tanto... Vai dar... Um tanto grosseira. Muito bonita mesmo. Essas armaduras aqui. Personalizadas, cara. Personalizadas. Deixa o jogo muito mais da hora. Deixa o jogo muito mais divertido. Olha aqui essa daqui também. Muito da hora mesmo. E eu vou estar passando para o Survival agora. Para a gente estar testando essas maçãs. Ver se tem algum efeito especial. Eu creio eu que tenha. Cada um vai ter. Vamos ver se esse vai ter efeito especial. Vamos estar comendo essa Mig Teaser aqui primeiro. Ela vai dar... Nossa, o tanto de efeito que tem esse aqui, velho. Eu preciso de leite, né? Normalmente eu preciso de leite. Temos aqui que é de Ender Reach. Que vai dar o mesmo efeito, eu acho. Vamos estar pegando aqui. Tomando um. Tomei. Vamos estar pegando de Cobalt. Vamos ver o que vai dar. Essa aqui já deu, acho que, força. Deu força, um negócio a mais, né? Vamos estar tomando aqui de novo. Essa aqui de Bronze. Vai dar só três. É diferente. Vamos pegar essa... Vamos pegar essa... Ô, Onyx. Para ver o que vai dar. Deu a mesma coisa, eu acho. Essa Ruby Apple. Não adiciona nada. A mesma coisa. Pode ser que dê a menos. Essa aqui deu uma sorte, né? De Herói da Vila. Essa verde. Então, cara. Tá muito da hora que você tá fazendo isso aqui. Os crafts todos vão estar aí pra você fazer no Survival. Todos os crafts, cara. Vão estar aí no Survival. Você tá fazendo todos os itens. Então, é muito... Vale muito a pena você tá fazendo isso aqui. Cara, alguns precisam de... Deu uma cara de trabalho aqui que você tá fazendo. Mas, cara. Os crafts estão aí. Vocês vão conseguir jogar. Eu recomendo demais esse Adam. Eu curti pra caramba. O que vocês curtiram? O que vocês acharam, né? Eu espero que vocês tenham gostado também. Deixa um comentário, cara. Que eu também me motiva muito. Qualquer dúvida pode estar comentando que eu vou estar te ajudando. Eu vou estar te ajudando aí. Eu vou estar na descrição junto com a página do Criador, beleza? E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todo mundo. E fiquem bem. E fiquem bem.